Papai, não, não, pera, não. Tata, papai. Tata, papai. Tata, papai. Tata, papai. Tata, papai. Rode, ok, né? Rode, Kaita, pia, rã? Pia. Rode. Tata, papai. Tata, papai. Tata, papai. Tata, papai. Ah, não, não pera nisso, papá. Ah, não pera nisso, papá, não pera nisso, papá, não pera nisso, papá. Ah, não pera nisso, papá, não pera nisso, papá. Ah, não pera nisso, papá. Ah, não pera nisso, papá, não pera nisso, papá, não pera nisso. Ah, não pera nisso, papá, não pera nisso, papá. Ah, não pera nisso. Ah, não pera nisso, papá. Ah, não pera nisso. 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 Obrigado por assistir.